Ninguém vai agredir ninguém não, mas se agredir nós o negócio vai cagar. Polícia para cidadão, nós estamos cidadãs, nós estamos agagados, nós estamos trabalhando. Polícia para cidadão, nós estamos cidadãs, nós estamos cidadãs, nós estamos cidadãs, nós estamos cidadãs, nós estamos cidadãs. O que está acontecendo aqui? É porque eu quero proibir a gente botar esses palcos e não empata nada. Não empata nada não, tá aí ó, na coluna não empata nada. Eu vou, eu vou com gosto, mas tu não leva ela presa não. Ô, rapaz, quer levar ela aqui presa? Mas tu vem, ela não é nem uma maconheira, nem uma ladrona não, mas tu leva ela presa. Nós estamos aqui no mercado público de Sobral, onde neste momento agentes da prefeitura estão aqui acompanhados da polícia militar, a gente vai levar pessoas que estão trabalhando, atirar da rua os ambulantes que estão trabalhando, vendendo verduras aqui no mercado público de Sobral, no estado do Ceará. Pessoas passando mal, é para ir atrás dos que roubam a prefeitura, não dos que estão trabalhando. Escola! 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 É vergonha, é para o prefeito, não é para ele, não é para ele que é vergonha, não é para nós não. Isso é uma coisa muito errada, uma vizinha ganhando um ponto cada dia aí, as pessoas vão e levam as coisas da polícia. A melhor coisa que eu vou trabalhar é ficar roubando. Ele tem que ir atrás de quem que roube, porque eu estou roubando por um ladrão, eu estou lá dentro. Que horas vocês chegam aqui? Três horas da manhã. Três horas? E preciso que um ladrão me assaltasse por um meio desse caminho. Viu? Qual a sua idade, senhora? Eu tenho 54 anos. Estou contratando hoje. A quanto tempo? Uma macaxe que eu peguei foi isso aqui. A quanto tempo você trabalha no mercado? Há 30 anos. Quanto você consegue? Eu trabalho aqui nesse mercado. Quanto você consegue faturar diariamente? Olha isso aqui, isso aqui tudo é fiado. Eu compro a mercadoria dos outros fiados. Elizei, o Bastião. Sabe quanto é que eu devo de mercadoria para me pagar outro? 600 reais de mercadoria. Se ele levar minha mercadoria, ele eu vou pagar com quem? Ele vai pagar minha mercadoria? Ele não vai. Eu tenho um filho para me dar de comer, tenho um que está na cadeia para me dar de comer. Viu? Tudo isso eu não mito não, viu? Aí eu vim que levou três anos a mulher para viver. Viver aqui. Porque eu não vou vender droga porque eu vou presa. Eu não vou roubar porque eu vou presa. Então o meu negócio é esse aqui. Tem pessoal do Bastião e tem todo o direito, todo o direito. Conseguir um local que a senhora falou que trabalha há mais de 30 anos aqui no mercado. O mercado é para o direito, tem que colocar o chão lá e depois o dinheiro. Essa ideia do pau aí foi do fiscal aqui, que disse que podia usar o pau, que eles disseram aqui. Como foi, Fábio? Eu vim para fora, você sabe por quê? Porque a administração não faz nada. O mercado ao redor do mercado não tem estacionamento, que é o que mais nossos freguês reclamam. Não tem estacionamento, é zona azul. Quando o freguês chega lá dentro, é correndo dizendo, chega o fiscal, o guarda está me mudando. Chega, não posso comprar. Como é que nós temos pessoas trabalhando no mercado que mais parece um presídio? Por quê que não planejaram? Se preocuparam para os ricos, olha. Olha, tudo cheio de loja de ricos. É por isso que eu saí. Vim, não mete, tem um banco lá dentro. E vim, por quê? Porque a situação me obrigou. Eu não estava perdendo minha mercadoria, eu não ia jogar fora. Então vim para fora. Quer ver que aqui dentro não está dando, eles vão lá para fora. Não tem estacionamento. A prefeitura voltando os carros, motos, os próprios clientes da gente. Aí o cliente vai para onde? O cliente vai para o mercantil. Lá tem estacionamento, vende por 60, 90 aqui. Vai ficar ruim para a gente. A gente chega, reclama deles, mas não dá em nada. Fica da mesma coisa.